Saudações pessoal, eu sou o Léo e nesse vídeo vou mostrar outra forma de tirar o PS2 com a imagem pela metade. Aqui dá para ver que o lado esquerdo está com a borda preta, lado direito e na parte de baixo. Para fazer esse tutorial, o seu controle tem que estar funcionando corretamente. O que vocês vão fazer é muito simples, desligue o PS2, abra a tampa do PS2, não pode ter memory card instalado na entrada do slot do memory card. Vocês vão segurar o botão, lembrando pessoal que eu estou utilizando aqui o PS2 Tool HDMI. Vocês vão segurar o botão Select do controle do PS2 e ligar o PS2 no botão Power segurando o botão. Então, assim vai aparecer esse menu secreto. Para que esse tutorial dê certo para você, o seu PS2 tem que ter Thunder Pro 2 instalado no seu PS2, beleza? Aqui vamos navegar setinha para baixo. Se seu estiver no idioma em inglês, desse jeito, vocês vão navegar até lang barra idioma e apertar para a esquerda para ficar em português e facilitar esse tutorial. Assim, vocês vão navegar até uma setinha para baixo, display fixe e apertar para a esquerda, beleza? Até desativado, deixem desativado. Se estiver em inglês, vocês naveguem até display fixe e deixem desabre. Apertando para a direita vai mudando e para a direita vai mudando e para a esquerda muda novamente. E cheguem desabrem. Deixem nessa opção. Aperte para baixo e vai Exit and Salve Setings. E aperte o botão X. Agora feche a tampa do PS2, desligue o PS2 e ligue novamente. Aguarde. 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 Vamos lá. Agora dá para ver que a tela não está pela metade. Só não está preenchendo a borda lateral esquerda e direita do game. Vamos começar aqui para vocês verem. Ficou só uma bordinha pequena e outra bordinha pequena na parte de cima, mas melhorou bastante. Se você fizer o procedimento do vídeo e mesmo assim ficar com a tela bem pequena, pode ser configuração na TV. Na minha TV, só ir nas configurações apertando o botão menu, indo até imagem, acessar essa opção, navegar até modo de tela, entrar nessa opção e deixar 16 por 9. Assim a tela fica igual tinha mostrado anteriormente quando entro nas configurações do Thunder. Se o vídeo foi útil para você, peço a você que curta, compartilhe e inscreva-se no canal. É like, like, like. Te vejo no futuro. Até a próxima. Falou, pessoal!